Você quer montar um super time no Ultimate Team no modo Copa do Mundo? Acesse o site IGVALT.com e use o cupom CORDEIROWC18 que você vai ter 8% de desconto e lá é o site seguro e fácil para comprar coins e montar seu super time. O link e outras informações para você acessar o site está aqui na descrição do vídeo. Cheguei aqui para mais um... Fala, vai? Não, tá bom, eu vou falar para vocês mais um Foot Draft. Eu sei que vocês já estão acostumados, sei que vocês gostam e é por isso que vocês já vão deixar o like agora e se inscrever no canal. Porque o nosso Foot Draft de hoje, a gente vai fazer os jogadores que têm mais dribles TOTS. Como assim, Lucas? Jogadores que têm mais dribles TOTS? Seguinte, meus amigos, pegaremos os jogadores que têm mais dribles. Porém, quando aparecer um TOTS ou um ICON, porque ICON é ICON, a gente pode pegar eles sem problemas, ok? Inclusive, eu quero fazer uma perguntinha para vocês, futebolística. Qual é o jogador que vocês acham mais talentoso aí do mundo atualmente? Aquele jogador que rabisca, que dribla muito? Comenta aqui no comentário, eu vou falar o meu. Eu acho que o Neymar, hein? Eu acho que o Neymar é um dos mais dribladores aí que é embaçado, é embaçado ele. E antes da gente começar a nossa missão diária de invadir o Instagram do Sport TV Oficial ou então o YouTube deles, Twitter ou Facebook, você pode escolher. Só invade a parada lá e bota a hashtag SouLucas na Copa para a gente poder ir para a Rússia. Só para lembrar vocês, a gente está competindo com outras pessoas, então a gente tem que mostrar a nossa força aqui do canal, mano. A gente tem que invadir mesmo a parada e comentar milhares de vezes durante o dia. Agora sim, vamos para o nosso Foot Deft, me segue nas redes sociais também. Antes, não esquece do like que eu já falei. Vamos lá, vamos ver se a EA vai colaborar para um time legal. Bora! Vamos pegar a tática, vamos de 4-5-1 ofensivo. Não lembro se eu cheguei nessa tática, mas não importa. Vamos ver. Capitães, vindo aí! Oh! Temos um Icon. E também temos o Cristiano Ronaldo. Quem tem mais drible aqui é o próprio Cristiano Ronaldo. Quer dizer, o Icon tem mais que ele. O Icon tem 92 de Dibre, mano. Tem que pegar o Icon, né? Já ia pegar porque a Icon não é Icon, apesar dessa cartinha do Cristiano Ronaldo é topzera. Mas assim, realmente esse Icon tem mais drible que o CR7. Então, não que seja um sacrifício, né? Icon, venha para cá. Espero que venha outro CR7 aí, por favor. Manda o Tots dele, que eu sei que o Tots dele é bom. Meio campo esquerdo, meio cagado. Quer dizer, bem cagadinho aqui. Quem tem mais drible aqui é o Royce e também o Tyson. Tyson, que será ex-campeão. Vai imitar na Copa do Mundo. Mentira! Quem tem mais drible aqui é o Lemar, mano. Quase que eu passei direto. Lemar, vem para cá então. Aquela coisa, né, gente? A gente faz o footdraft. Tipo, tem a cartinha Lemar, Tots. Por que que não manda, né? Não entendo essa aí aí. Não entendo. Gosto de destruir nossos desafios. Meio campo direito. Vai. Vamos ver o que vai vir. Faça assim para... Quem tem mais drible aqui, galera? É o Guilherme Brasileiro, que tem 77. Então, ele vem para cá. Mano, o draft de ontem. A reserva salvou o time. Eu estou achando que hoje vai ser reserva. Não. Meu Deus do céu. Ainda dá tempo de desistir. Começa outro, Lucas. Pensa bem o que está se fazendo. Olha isso. Olha isso. Que lixo. Vamos para cá, Harit, que tem 83. É o maior aqui. Será que vai me ajudar agora? O pessoal quer ver cartinha boa. Oh, melhorou um pouco, hein? Mbappé aqui, 89 de Dibre. É, ele é o cara que tem mais Dibre aqui. É porque eu olhei aqui, 87. Mas esse cara aqui é goleiro, né? Então, o Tartaruga Ninja vai imitar aqui. Mais um banquinho, gente. Por enquanto, o time está bem cagado. Nossa, sério, sério, sério. Aqui, cara. Quem tem mais drible é o Asamoa, 82. Vamos voltar para o time titular. Vamos pegar a lateral esquerda. Vamos mudar de áreas. Vamos lá para baixo. Nossa, não dá, mano. Sério, na moral, não estou entendendo o que está acontecendo. Quem tem mais Dibre? É o Baines, tem 79. Lateral direito. Por favor, me faça feliz. Não. Vem para cá, Wazer. Vou pegar agora o atacante, mano. Atacante, que seja alguém bom. Nossa, agora sim. Demorou para vir alguém bom aqui, hein? Aí mandou o Tots do Soares. 96 de Dibre vai entrar aqui, com certeza. Quem sabe agora as coisas melhorem. Vamos torcer, porque por enquanto está bem bosta. Finalmente, chegou para mim o Neymar Tots. E eu falei no início desse vídeo, mano, que o Neymar, para mim, é o cara que mais drila aí na atualidade. O cara que pega a bola, vai para cima, não tem medo. Olha isso, o Neymar Tots. Quem lembra do footdraft que eu fiz faz umas duas semanas, que eu falei que ia caçar esse moleque aqui. Graças a Deus, a hora dele chegou. Vem para cá, menino Ney. Mano, que sensacional. Vou até botar ele aqui, ó. Time titular já. Dibrador nato. Falei, talvez a reserva nos melhore. Parece que está melhorando o terceiro Tots seguido. Terceiro Tots seguido. Já fala besteira aqui. Falei para vocês, eu posso escolher quando é Tots ou não. E eu vou pegar, sim, o Randonovic já para garantir no gol, né? Apesar de ter vindo o Sanches aqui, mas vamos garantir o goleiro. Vamos pegar o goleiro e o time titular. Já temos um goleirão top, vamos ver se vai vir outro. Mais ou menos, mais ou menos. Ainda bem que veio o Randonovic ali. Vou pegar aqui o Le Conté. E agora o outro meio campo ofensivo, que vai jogar junto com o Neymar e Soares. Tem que ser um cara bom. Boa, muito boa. Rasa. Perfeito, perfeito demais. E agora o nosso primeiro zagueiro driblador, galera. Quem será que vai vir? Hum, Vertogen. Veio mina também, hein? Mas o Vertogen aqui, ainda bem que o Vertogen veio para salvar aqui os zagueiros. E já vamos para a reserva. Goleiro reserva agora. Goleirinho reserva. Vamos ver. Hum, nossa, bem bostas, hein? Vamos pegar o Lopes. Mais um banquinho. Aqui geralmente é zagueiro no início ou lateral esquerdo. Nossa, é triste, triste mesmo. Aqui quem tem mais drible aqui é o Alex Telles. E mais um zagueiro antes de a gente voltar para o time titular e terminar ele. Aspilicueta. Interessante. Ah, não, 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 não. Como assim o Demarcos tem mais drible que o Aspilicueta 87? Como assim? Ah, mano, não faz isso. Vou ter que pegar o Demarcos. Que bosta. Bom, por enquanto aí Neymar, Soares, Hazard e o Icon estão salvando o time. Porque o resto está bem mais ou menos. Vamos ver o que parece zagueiro. De qualquer forma, eu vou pegar aqui o Siovas, que tem 62 de drible. E vamos fechar o nosso time titular. Quem será que vai vir aqui? Apareceu aqui para salvar tudo, porque estava vindo só jogador ruim. Aí veio aqui o Savit com 88 de drible. Então ele que vai entrar graças ao bom Deus. Ou a IEI, né? Bom, terminando o nosso time titular. Até que não ficou tão ruim assim, porque apareceu muita cartinha ruim hoje. Mas vamos ver o que nos espera aí na reserva. Paulinho Mito, Casemiro, Raktit também muito bom. E é o Raktit que eu sou obrigado a escolher aqui quase o drible. Vamos lá. Quatro reservinhas. Pode parecer coisa boa ainda. Olha aí, mano. Está ficando da hora, ó. Rashford. Topzera vai entrar aqui. Só duas cartinhas. E aí? Continua assim. Continua assim. Alexandro, boa. Sanchers! Muito boa. Eu tinha rejeitado ele, mas ele apareceu aqui agora. E outra. Poderia ter mandado o Totos, sei lá. Mas não manda, né? Não manda. Vai entender por quê. Vem pra cá, Sanchers. E para a gente finalizar esse time que estava ruim, mas melhorou bastante. Olha aí. Degeia. A gente já tem o Randonovic. Ainda mandou o Degeia, mano. E também temos o Perisic. Se eu não for pegar o goleiro, eu vou pegar o Perisic. Tem mais drible. Acho que vai nos ajudar mais aqui no time. Bom, galera. Nosso draft dos mais dribladores aí, Totos, está aí. Estava vindo só cartinha ruim. Mas aí até que ali nos 45 do segundo tempo, aí ele brilhou várias cartas boas. Inclusive, conseguimos o Neymar Totos finalmente aí. Espero que ele brilhe muito. Olha como ficou o time, galera. Temos aqui Suárez no ataque. Aqui no meio campo temos o Mbappé. Laudrup. Laudrup. O Aikon, mano. O Aikon. Para não falar cagado. É o Aikon que está aqui. Temos o Hazard e o menino Ney. E de meio campo aqui, volante. Ou meio campo central, na verdade. O Rakitic. Na lateral temos o Bynes. Na zaga temos o Vertogen e o Savic. Ele não é zagueiro. Eu botei improvisado porque ele tem defesa boa. Porque o nosso outro zagueiro era uma bosta. E lateral direito, o De Marcos. E no gol, o Randonovic. Se liga a nossa reserva. A gente tem ainda o Sanches. Inclusive, o Sanches comeu banco. Pensei que ele ia entrar de titular, mas não tem vaga para ele por enquanto. Perisic, Rashford, Leikon, T. Mas olha só como o draft realmente foi fraco. Porque depois os reservas são muito ruins, mano. Muito mesmo. Vamos ver quantos pontos esse time aqui faz agora. Resumo do draft. Neymar, Hazard e Ranovic. 149. Decadente, né? Por quê? Entrosamento. Mas lembrando vocês. Sempre quando é um desafio assim, a gente não liga para entrosamento. A gente só liga para entrosamento quando a gente tenta fazer o draft do melhor time possível. Mas vamos ver aí como sai esse time aí. Vamos tentar ganhar pelo menos um joguinho. Então, só vem. Tá aí o nosso adversário. O cara só tem o Pelé no time, galera. Pelé. É. Ferrou. Ferrou mesmo. Vamos lá. Começou a partida, galera. Vamos ver o que vai dar, hein. Mbappé. Cruzou. Vamos, 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 Hazard. Foi. Ah! Passou perto. Vamos, Hazard. Bolão. Vai, Hazard. Vai, Hazard. Bate cruzado, Hazard. Bate cruzado. Que golaço, velho. No ângulo. 1x0. Neymar. Suárez. Para fazer? Não! Perdeu o gol, Suárez. Bolão. Vamos, Mbappé. Dá para chegar, hein. Mbappé. Cruzou. Olha aí. Mano, imagina se faz um gol. Se sai um gol assim. Harktich. Harktich tirou. Agora. Vai, faz. Vamos. Ih, tirou os dois da jogada. Mano. Boa cagada. Mas que jogada do Mbappé? Sério. Ih, rapaz. Neymar. 3x0. Olha o menino Ney, mano. Olha o menino Ney, ó. Olha aí, ó. Que isso? 4x0. E acabou a partida e começamos bem, hein. 4x0 no primeiro jogo. Bora para o segundo. Está aí o nosso adversário. Olha só, mano. O cara está com o time 190. Ele está com o atacante ali fake. Porque ele vai mudar aquele atacante ali. Vai vir alguém muito bom ali. Vai ferrar a gente mais ainda. E começou. Bora lá, gente. Que isso? Mbappé. Não. Não entrou. Nossa, mano. Que azar. Ih, rapaz. Sobrou para o cara. Boa. Boa bola. Mbappé. Cruzou. Suárez. Suárez. Vai. Vai, Hazard. Que isso? Suárez. O gol mais cagado da história, mano. Que isso? Aquele lance que quando é para ser gol, é gol. O cara deve estar muito louco. Mbappé. Suárez. Bateu. Hum, quase. Não pode deixar o Cristiano Ronaldo chutar, mano. Que isso? O cara quase foi um golaço. Está maluco? Aqui não, né? Vamos, Suárez. Vai fazer o gol, Suárez. Vai fazer o gol, Suárez. Vai fazer o gol. Está lá. 2x0. Olha aí. Ih, rapaz. Boa, goleiro. Me salvou muito agora. Não. Tomou um gol agora no finalzinho. 88 minutos, mano. Acaba a partida. Vencemos mais uma, mano. Esse time aqui está inacreditável, hein? Porque o time está com o troçamento cagado. Mas está aí, ó. Está indo para o terceiro jogo. O adversário passado foi um 190. Agora um 191. O cara é bem mais difícil. E começou. Bora lá. Hazard. Girou. Bateu. Quase. Olha aí. Nossa. Quase. Boa. Randonovic é muito monstro. Olha aí. Vai bater. Que isso? Que isso? Calma. Calma, time. Calma. Está tudo em casa. Neymar. Vamos cruzar essa bola que está lagando muito. Quem sabe numa... Quase que o Suárez faz uma cagada. Vai, vai, Mbappé. Pegou. Mano. O Courtois pegou. Ah. Pega tudo esse goleiro, mano. Vai, Suárez. Agora, Suárez. Ah. Mano, que goleiro monstro. Na moral. Vai, Mbappé. Agora. Neymar. 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 Boa, moleque. Está aí. Pensei que não ia dar tempo. Pensei que o goleiro ia pegar, na real. Ih, rapaz. Que bolão. Que bolão. Que bolão. Driblou. Não. Não. Ah. Sobrou para ele. Sobrou para ele. Calma, calma, calma. Boa, mano. Que cagada monstro. Eu acho que o cara desistiu. Vamos lá. Se ele desistiu, a gente vai estar na final do draft. Eu espero muito por isso. Ele desistiu. Isso quer dizer que a gente está na final do draft, mano. Que improvável que esse time... Mano. Só vamos para a final, então. Bom. Esse é o nosso adversário da final. Embaçou ali aquele Cristiano Ronaldo. Deve ficar atento com ele. Não pode deixar ele bater, senão é gol. E começou agora sim. Bora lá. Final do draft, galera. Vamos ver se a gente consegue ser campeão aqui. Vamos. Mbappé. Ah, Mbappé adiantou demais. Ih, rapaz. Que isso? Ih. Suárez. Bate, Suárez. Para abrir o placar. Boa. Saímos na frente. Boa, Randonovic. Olha aí, Suárez. Suárez girou. Dá bobeira com o Suárez. É caixa, mano. Está aí. 2 a 0. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Chuta cruzada, Neymar. Nossa, Neymar. Que isso? Tabelinha dos dois. Suárez. Suárez. Bate e vai, Suárez. Mano, Mbappé. Mbappé. Ai. Ia ser um golaço do Suárez. Aí, ó. De novo. Vai, Neymar, agora. Agora vai, Neymar. Agora vai. Agora vai. 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 3 a 0 na final, moleque. A gente está muito bem. Olha aí, bolão. Não pode deixar bater. Nossa, que golaço. Vamos lá. Vamos segurar esse placar aí, time. Que isso? Ah, ia ser um golaço. Não entrou. Olha aí. Olha aí. Mano. 88, o cara diminuiu o jogo. Vou ter que enrolar esse placar para a gente ser campeão. E acaba. Somos campeões do draft, galera. Olha aí, mano. Que sorte que a gente deu hoje, hein. Campeones. Eu não acredito nisso. Campeones. Campeones. Olê, olê. Olá. Deu momento. Vergonha alheia. Já passou. Agora vamos ver o que esse draft vai dar para a gente de presente. Tá aí. 4 vitórias. Beleza. Conquistamos o título do draft mais uma vez. Olha aí. Ah. Um mega pacote. Outro pacote ouro prêmio de jogadores. Vamos ver o que vai vir neles, galera. Primeiro nesse aqui, ó. Que é o mais simples, creio eu. Vamos lá. Já apertei aqui. Não brilhou do lado. Ou seja, não é boa coisa, né. O cara é campeão do draft e ganha um. Sério. Olha só para vocês verem como a EA é. E agora o pacote ouro prêmio. Na verdade eu tinha abrido o mega pacote, né. Eu pensei que tinha abrido esse antes. Mas na verdade já tinha aberto o mega pacote, então. Vamos ver o que vai vir nesse. Se não veio nada naquele. Olha isso. É sensacional esse FIFA, esse EA Sports. Mano, olha aí. Vai vir aquele cara, o Sarrin. Meu Deus. Bom, galera. Então tá aí. Fomos campeões do draft. Deixa aquele like aí pelo título. A gente merece muito like. Mas muito mesmo. Então mete o dedão no like aí. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. E até o próximo. Tchau. Tchau.